Olha você aí! Que bom que estamos juntos para mais um momento de Histórias da B. Eu espero que você goste muito da história de hoje. Senta aí, presta atenção porque lá vem a história. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui para a gente conversar, para compartilhar com vocês uma história da Bíblia. E é uma história tão importante que ela é contada três vezes. Ela é contada no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, essa história tem muita coisa boa para nos ensinar, não é verdade? Então, hoje eu vim contar aqui a história de uns homens que tiveram medo. Homens já velhos que tiveram medo, que precisaram do socorro de Jesus. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm medo de quê? Medo de agulha? Quem tem medo de escuro? Quem tem medo de algum animal? De um leão? Da cobra? Ui, eu tenho medo desses bichos. Então, esses homens, eles iam fazer uma viagem com Jesus. Jesus já tinha trabalhado o dia inteiro e precisava entrar no barco para atravessar o mar. E lá para o outro lado do mar. E aí, quando eles entraram no barco, ainda estava de tarde, um dia muito ensolarado, um dia bonito. Mas, quando Jesus entrou no barco, eu disse, pessoal, eu estou muito cansado. E Jesus estava com os discípulos dele. Quem lembra quantos discípulos Jesus tinha? Quem lembra? Doze! Muito bem, doze discípulos. E Jesus estava lá com os seus discípulos, com os seus amigos. E quando entrou no barco, ele disse, pessoal, eu vou me encostar aqui um pouquinho. Vou descansar, que hoje o dia foi muito pesado. E Jesus foi lá, olha aí. Será que Jesus roncou? Sei lá, mas ele descansou. Quando Jesus estava lá descansando, os discípulos estavam lá conversando e dirigindo o barco. E aí, de repente, quando eles olham para o céu, começam a se aproximar umas nuvens escuras, umas nuvens pesadas. E aí, eles disseram, eu acho que vai chover. E eles disseram, tomara que seja uma chuva fraquinha, para que não atrapalhe aqui nossa viagem. E, de repente, começou a pingar aqui, pingar ali, pingar, 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 pingar. E a chuva começou a ficar muito forte, muito forte, muito forte. E no mar, no meio do mar, quando tem uma tempestade, o que é que acontece com as ondas? As ondas começaram a ficar muito altas, muito altas. E o barco começou a balançar. E eles começaram a ficar apavorados. Morrendo de medo. Meu Deus, meu Deus, esse barco vai virar. O que a gente vai fazer? A gente vai morrer. E aí, eles disseram, calma, calma, vamos chamar Jesus. Vamos acordá-lo. E aí, foram lá. Jesus, Jesus, acorda. Jesus, por favor, nos ajuda. A gente vai morrer. Olha a tempestade. Jesus se levantou, olhou ao redor. E disse, calma, pessoal, calma. Se levantou e repreendeu. Acalmou o mar e o vento. E tudo de repente parou. O vento forte ficou fraquinho. A chuva forte parou de cair. E os discípulos olharam assim uns para os outros e... Meu Deus. E eles disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. Os discípulos de Jesus já estavam acostumados a ver Jesus operar milagres. A ver Jesus fazer grandes maravilhas. Mas eles não se cansavam de se surpreender com o poder de Deus. Eles não se cansavam de admirar o quanto Jesus era maravilhoso. O quanto Jesus é poderoso. E você sabia que Jesus opera milagres hoje em dia ainda? Você sabia que Jesus opera milagres na sua vida? Na minha vida? Na nossa família? É verdade. Quantas vezes Jesus já nos protegeu de um perigo? Quantas vezes Jesus já nos curou de uma doença? Quantas vezes Jesus providenciou uma coisa que a gente estava precisando? Quantas vezes Jesus já fez maravilhas e milagres na nossa vida? Pensa aí. Jesus ainda hoje opera milagres. E outra coisa que a gente precisa é se atentar. É que quando Jesus está com a gente, quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Ele nos protege. Ele nos faz chegar no nosso destino em segurança. Porque Ele é o nosso Deus. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele afasta o mal da nossa vida. Então que a gente possa todo dia agradecer a Jesus pelos milagres que Ele faz na nossa vida. Agradecer a Jesus porque Ele todos os dias nos protege. E sempre que a gente tiver medo, sempre que a gente estiver inseguro, que a gente possa aclamar. Assim como os discípulos chamaram por Jesus, a gente também possa chamar. Pedir a Ele que esteja sempre ao nosso lado. Pedir a Ele que esteja sempre conosco para nos proteger do perigo. É isso. Gostaram da história de hoje? Um beijo para vocês. Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é minha paz Eu digo aleluia, 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 amém Meu coração transborda de amor Eu digo aleluia, 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 amém Eu digo aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém